No lugar do Brasil ou do mundo, eu gostaria de deixar esse recadinho para você hoje. Gostaria de lembrar a você sobre aquela parábola que chama-se a parábola da videira. Todos nós, em algum momento, já lemos ou ouvimos a parábola da videira. Aliás, os meus paroquianos, os meus ex-paroquianos de Brasília que estão aqui, com certeza alguma vez na missa, eu já falei com vocês sobre esta parábola da videira. A minha pergunta para você é esta. Será que nós ouvimos esta parábola com o coração? Já parou para pensar na seriedade dessa advertência que Jesus faz quando Ele diz assim, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor? E todo o ramo que não der fruto em mim, o meu pai o cortará. Deus, o pai, além de cortar o ramo que não dá fruto, Ele botará todo o que der fruto para que produza mais frutos ainda. Preste bem atenção nisso. A parábola da parábola da videira, diz que Jesus diz, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo o ramo que em mim não der fruto, Ele corta. E aquele que dá fruto, Ele poda para que dê mais frutos ainda. Preste bem atenção nesta palavra. Jesus continua dizendo, um ramo, Ele não pode dar fruto por si mesmo, se Ele não permanecer na videira. É exatamente assim que acontece conosco. Não podemos dar frutos doces e saborosos, se não permanecermos em Cristo, ouvindo e principalmente praticando a palavra. Com atitudes firmes, dando exemplo. Que exemplo, Padre? O cristão é exemplo. Não se produz frutos em solos secos, amargos. Por quê? Porque os frutos secam, apodrecem. Os que seguem a Jesus Cristo de verdade, devem sempre cuidar para serem solos férteis, com sementes boas, para que todos venham nele procurar o abrigo e todos sejam saciados. Olha que coisa espetacular. Jesus nos explica que o agricultor é Deus Pai. A videira é Ele, Jesus. E nós, todos nós, somos os ramos. Apenas os ramos espalhados, esparramados sobre o sol e a chuva. Mas o interessante desta parábola está aqui. Preste atenção. Temos aqui uma grave advertência. Se, 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 é uma condição. Se não permanecermos nesta videira, nos alimentando a sua seiva doce, não vamos dar frutos. Por outro lado, Ele avisa que quem permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Ou seja, Ele é categórico. Sem mim, nada podeis fazer. Jesus é categórico. Sem mim, nada podeis fazer. Nós que somos os ramos, precisamos dar bons frutos. Mas os ramos só podem dar frutos se eles estiverem o quê? Engajados, amarrados no tronco, na videira, na árvore. Se você quebra um galho da árvore, ela não dá mais fruto. Ela só dá fruto se ela estiver no tronco, no caule. Uma coisa é a muda. A mudinha é outra coisa. A mudinha você pega ali embaixo e faz a mudinha. O galho não faz muda. O galho só dá fruto se estiver no tronco. Sem Jesus Cristo não somos nada, absolutamente nada. Quanto mais alto conseguimos chegar, pior será a nossa queda, porque sem Deus, sem Jesus Cristo, as nossas vitórias serão vazias e sem sentido. E isso um dia nos fará cair. Que coisa maravilhosa. Escutar a parábola que diz Ele é a videira e nós os ramos. E que não existe nenhum ramo que dê frutos fora da videira. E se Ele não produz frutos, deve ser cortado. E cortado se torna seco. Até brilha, mas apenas a luz do fogo, na fogueira que alimenta. Aquele ramo que dá fruto, ele é podado, para que dê mais frutos ainda. E é muito interessante, porque uma vez, agora estou me lembrando que lá na minha ex-paróquia, eu falei com vocês sobre isso. Sobre a poda. Quando nós pensamos que já estamos prontos, aí que a gente se engana. Quantas e quantas vezes que eu chamei cada um de vocês, das pastorais, dos movimentos, e tive que fazer uma poda. Às vezes, algumas podas dolorosas. Muitos de vocês iam para suas casas chorando, mas era necessário. Depois das lágrimas, no dia seguinte, tudo passava e vocês vinham pior do que iriam. Eu pensava que vinha melhor e ia pior. Mas a poda é para isso. É para melhorar e não para piorar. Porque eu, essa semana, chamei o meu jardineiro para fazer uma poda no meu jardim. Falei para ele, vem cá, sério, que eu quero podar o jardim, para deixar o jardim bem bonito para receber meus amigos lá de Brasília. E aí ele foi lá e foi podando, árvore por árvore, por árvore. Teve até algumas que ele podou demais. Não era quase que você podou demais. Não, padre, essa árvore merecia. O senhor vai ver, daqui a uma semana vai estar com fruto de novo, com folha de novo. De fato, uma semana depois, o jardim está bonito. A não ser uma árvore que uma mulher passou lá. Tem uns três dias e ela diz, que árvore linda, padre. Pois é. Posso tirar uma foto? Pode. Dois dias depois, a árvore morreu. É. Esse é o tal do olho gordo. Desgraçado dessa mulher. Mas vocês, mulheres, tem disso. É. Quando vocês olham, cai tudo. É. Tem que tomar cuidado. Há uma grande diferença entre ser cortado, jogado fora, e ser podado. Nós precisamos entender que, apesar da poda doer, ela é extremamente necessária. É preciso podar aquela árvore cheia de galhos frondosos, porque senão os galhos vão secar com o tempo. E ela não dará mais frutos. E quando não dá mais fruto, a árvore não serve para nada. É cortada e jogada fora.